Bem gente, eu tinha acabado de gravar o vídeo falando aqui sobre a TV Câmara, sobre a não votação do PLP 44, a situação da PEC 27, a comissão de transição do governo, eram três notícias, mas logo após eu terminar de gravar o vídeo, veio um novo depoimento, uma nova situação aí da nossa PEC 27, ela vai ser apensada na PEC 309 de 2014. O que isso quer dizer? O que essa PEC trata? Na verdade estão incluindo aí as fontes de custeio nesta PEC e o deputado Lira acabou fazendo um despacho de uma comissão especial. Então o vídeo que eu gravei hoje eu vou deixar para amanhã e agora vejo um pouquinho o depoimento da deputada Carmen Zanotto e da Alice Portugal falando da PEC da enfermagem. E isso quer dizer o que? Que provavelmente nós poderemos sim ter a PEC aprovada ainda em 2022. Assistam. Ato da presidência. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 202 do Regimento Interno, essa presidência decide criar comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição nº 390 de 2014, do Sr. André Figueiredo e outros, que altera o artigo 169 da Constituição Federal e do artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias para possibilitar a ampliação de limites de despesas com o pessoal ativo nas áreas da saúde e da educação. A comissão será composta por 34 membros titulares e de igual número de suplentes, designados de acordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno. Presidente da Câmara e deputado Arthur Lira, Esse ato, Constituição, então é a PEC, chamada PEC da Enfermagem. Sr. Presidente, quero em seu nome agradecer o nosso presidente Arthur Lira por estar permitindo que nesta PEC a gente possa estar apensando a proposta de emenda constitucional de número 27 do nome do deputado Mauro Benevites, que define através dos recursos especiais, recursos para a área da enfermagem, em especial para a implantação do piso da enfermagem, atendendo a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviços, atendendo também a União, Estados e Municípios. A enfermagem não pode esperar, por isso, Sr. Presidente, nós vamos instalar o mais rápido possível esta comissão especial, vamos garantir o relatório também no prazo das 10 sessões, para que aqui no plenário a gente possa estar aprovando esta PEC, encaminhar ao Senado Federal e lá também ter a sua aprovação e, posteriormente, a sua promulgação. A enfermagem não pode mais esperar e nós estamos aí com uma suspensão do piso nacional da enfermagem, definido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Barroso e esta Casa e o Senado Federal precisam dar à enfermagem a resposta que ela merece. A enfermagem merece muito mais do que as palmas, merece um vencimento um pouco mais digno e nós vamos estar, então, dando a resposta para o Supremo, também com essa iniciativa parlamentar, garantindo parte das fontes de financiamento, repito, atendendo Estados, Municípios, União e atendendo os hospitais filantrópicos. Deputada Alice, obrigada pelo trabalho. Deputado e deputadas, muito obrigada, porque, deputado Mauro, o senhor foi um gigante, mas, em especial, juntos com a enfermagem, conseguimos as assinaturas na sua PEC. E aqui, deputado Rui Carneiro, é um esforço coletivo que vai prevalecer, porque a enfermagem, repito... E a leitura do ato dessa comissão especial, que virá a pensar da PEC 390 do deputado André Figueiredo. Deputado Mauro Filho não está do plenário no momento, mas eu quero aqui fazer menção ao enorme esforço de elaboração do deputado Mauro Filho, que, sem dúvida, nos garante, nesse momento, a possibilidade de resolver, finalmente, a execução do projeto de lei 2564 e da PEC, que foi votada nesta Casa e hoje são leis que estão obstaculizadas no Supremo Tribunal Federal e que esse Congresso Nacional, essa Câmara dos Deputados, essas duas deputadas, o deputado Rui, essa Casa como um todo, o deputado Mauro Filho, fizemos esse esforço para dar a satisfação com fontes de financiamento para pagar o piso da enfermagem brasileira. Estamos muito gratos ao deputado Artulira e, sem dúvida, vamos fazer, deste momento, um momento promissor com a montagem desta comissão especial, votando ainda nessa legislatura a PEC do deputado Mauro Benevides Filho, que beneficia a enfermagem, sem furar teto, apenas acessando recursos do superávit primário. Obrigada, deputado, a enfermagem, com certeza, representada pela sua federação e outras entidades do Fórum Brasileiro da Enfermagem ao fundo desse plenário. Com vossa autorização, agradece veementemente essa nova partida... Deputada Alice, um tema...